Eita porra, que lugar é esse aqui? É daqui a galpão da prisão? Como assim galpão da prisão, velho? Aquele galpão lá, perto da prisão. Ah, sim. Nossa, velho. Foda. Onde vamos? Vamo no esqueminha, o famoso. Vamo ver como tá a nossa esqueminha. Tá. Mapa novo! Pinguebom! Arebaba! Tá bonito, né? Porra! Jogar igual gente agora. Literalmente, velho. Colete dois aqui em cima, assombro. Aqui embaixo também, ó. O cara mexeu no loot, porque eu já... Saí de uma banana aqui. Não, acho que é meio normal, acho. Capacete um aqui. Um, dois ali embaixo. Caraca, tô sem arma ainda, velho. Ó a casa do Tiada ali na frente. Arma aqui, ó. Olha só, mudaram a casa, velho. Que da hora que tá agora. Olha só, mudaram a casa, velho. Que da hora que tá agora. Nossa, bem, bem diferente mesmo. Vamo lá, vamo lá. A escada tá melhor. Tá bem melhor. É só subir. Tem tanto lugar pra entrar. Tem cara pra esquerda aqui, mano. As casas já estavam looteadas aqui, velho. Aquela casa ali, ó. A gente três pisa. Boa. Como? Ficou na cara. Tava lá no telhado. Eu vi, eu vi. Tomar bebida aqui, hein? Ok. Ai, 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 ai. Tem um no segundo andar. E um pulou pra outra casa ali. Olha, tá se trocando tiro lá. Vamos atravessar a rua. Deu bem um. Na casa aqui do outro lado da rua. Nessa aqui. Na mesma. Bem aqui na frente, sombra. É, mas já tem cara andando ali, né? Matei, matei, matei. Matei, matei. Dois? Sim. Ah, uma coisa agora, provavelmente você não sabe. As seringas e os kits notebook lá, eles não ocupam mais de um lugar, sabe, agora? Eles vão contabilizando. Não entendi. A seringa e os kits notebook, eles ficavam um embaixo do outro, né? Agora não. Agora eles contabilizam em quantidade. Um, dois, três, quatro. Igual aos kits normal, bandagem. Ah, então... Ah, tá... Ah... Entendi, entendi. É, pode querer ficava... Bora, sombra. Tô dando mais uma olhadinha aqui, mas a gente tem que ir, velho. Vamo. Eu tô indo, velho. A gente não tá no gás. Ah, eu tô suave, cara. Não, também tô. Só não tem granada e smoke, essas coisas. Carro aqui, carro aqui. Tô indo pela direita já. Opa, carro. Vamo parar nas casas, acho, hein. Vamo meter bala. A moto passando lá na direita. Um cara só, viu. É que passou a moto. Tchau. 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 Meu bem. Tchau. Matei Não quer vazar direto? Deixa eu ver se tem sniper aqui Não Ai, cacete Pode ir em cima da montanha Ixi Ixi, eu não já, velho A gente pode passar por trás da montanha, viu? Pra ficar mais safe Já que tem esses caras aqui na nossa frente O que você acha? Pode ser, mano Peraí que eu me curei Tive que me curar aqui, mano Eu saio, eu saio Bem que se a gente for passar por trás o gás já tá aqui, mano Vai perder muito tempo É o 3, velho Mas por segurança, né, Sombra? Tá cheio de cara aqui na nossa frente, velho E a campo aberto? Vai, vai Bem melhor jogar, hein? Meu Deus do céu, Sombra Aquele cara ali do bug a gente não teria matado nunca Nossa, caralho Nossa, caralho, onde fechou, velho Quantos kits você tá? 6 Com 3 eu vou, depois vou ter que vou usar 9 ligadura, mas eu acho que eu não vou perder tempo na ligadura, não Dropa um kit aí Você tá sem kit? Eu deixei 3 no corpo do cara lá antes, velho Ah, eu não peguei, velho Comecei a tomar a bala Não, 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 não Vamos aqui, lá da casa, velho Lá das casas, pô Você falou que tava com 3, 4, e eu falei Então pega aqui mais 3 Ah, não peguei, não ouvi Corre que agora tá longe O cara aqui na minha frente, na minha frente Não vou atirar, né? Porque você tá longe Vamos indo atrás deles Não sei Ó Vem dando uns pulinhos aí pra não fazer muito barulho Tá ali ainda Ainda vi eles Tão aqui na montanha ainda Lá, 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 na direita Tem na direita ali Mete bala Mete no primeiro Cara de arma Eles tão indo em algum carro Pô, derrubei um Ai, tomei de trás Tô safe, tô safe A princípio eu tô safe aqui, sombra Eu acho que... Dá uma olhada nos caras que a gente derrubou ali Que ele deve estar levantando A das costas é muito azar, hein, velho Você tá louco Ó, um eu que me matei Eles ali, 190 lá, poló Ali é no campo, tá vendo? Tá, enxerguei Ah, tem um correndo aqui na nossa frente também 280 Esse é o cara que a gente derrubou Aham Tá ali na frente, ó Dá pra pegar ele, eu acho Nossa, tomou tiro lá da direita Matei Olha que tem isso de ping Matei, matei, matei já Mas eu tô falando que ele tomou tiro lá da direita Toma cuidado Quer pegar o bug? Ir lá pro outro lado? Não, a área tá aqui, ó Não, eu sei que a área tá aqui Ah, morri Pra ir lá pro outro lado Ah, vai tomar no cu, velho Tô morto no gás Tô morto no gás Tô morto no gás Ah, cara Ah, sobra Caralho Nossa, cara Tô mito Jae-o E aí E aí E aí E aí Eita 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 Nossa Acapado 3 Fudeu Eita Eita Outra Puta, eu acho que a granada deve ter, tipo, batido neles e ficado bem na bunda dos caras, véi. Os caras vindo aqui, ó. Vai mandar ele pra uma cabecinha? Não, não faço mais isso, falando de respeito. Falto de respeito, isso aí. Nossa, cara, uma 15x aqui, Sombra. Eita, que arma? Uma grosa? Uma grosa? Uma grosa com 15x? Não, 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 arma é uma car, né? Eu nem tinha visto. Não, mas eu... Nossa, eu arranquei o capacete 3 do cara. Sim, eu falei. Não, mas eu arranquei arrancado, Sombra. Sobrou nada. O que eu digo é que, porra, será que ele pegou no chão ou pegou no drop essa 15x? Drop, né? E aí tá a pergunta. Então, se ele pegou no drop, pegou o drop e o... pegou numa grosa, uma 15x? Ah, Sombra, eu vou ter que ir pra treta aqui, cara, que tá muito negro aqui, véi. Espera o gás vim, vai acompanhando um pouco o gás. Nem, pegar os caras com as costas na mão. Aperta mesmo. Ele já tá na área quase, cuidado, relaxe. Trabalha as costas. Boa, vai aí, você balou, véi. Você balou, véi. Ah. Ah! Sete kill, véi. Sete kill. Matei um só, véi. Olha a diferença. Até matar mais, mata. Tchau, 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 tchau.